Olá, eu sou a doutora Isabela Guimarães, sou reumatologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as espondilortrites. As espondilortrites são um grupo de doenças que tem uma clínica semelhante. Entre elas tem a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, as enteroartrites, a artrite reativa e também alguns casos isolados de inflamação ocular recorrente. A principal característica dessas doenças é uma dor nas costas, geralmente lombar baixa, que começa no final da madrugada e início da manhã, a pessoa acorda com aquela dor nas costas, com as costas meio travadas, quando começa a se movimentar a dor vai melhorando. Isso geralmente em pessoas jovens, entre 20 e 40 anos e prepondera em homens, mas as mulheres também são acometidas. Qualquer um desses sintomas, na dúvida procure um reumatologista. Música 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 Música